Calma, calma, sua piranha cá, calma! O que? Como? Dois mais dois, três acertou! Salvei, satanás! Aibha, afterward! Um, dois, três! Trabim's back! Trabim's back! Trabim's back! Trabim's back! Olha o pau quebrado Eita boa Fadeceu Vocês trocados por merda é caro Eu admiro mais a merda do que vocês Entendeu? Eu dou valor ao cheiro da merda Ao cheiro da merda Eita boa Por que? É hora de te dar a merda É hora de te dar a merda Morre porra Morre porra É hora de te dar a merda 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 Rodolfo, Rodolfo, está morto, não respira Rodolfo, 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 Rodolfo Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo Rodolfo, 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 Rodolfo Rodolfo, 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 Rodolfo Vamos lá! Uai! . . . . . . . . . O que é isso? 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 O que é isso?